Classificação livre É o dia em que todas as cenas que a gente não aproveitou Durante essa semana que acabou de passar Aí, né, semana que, quer dizer, o que foi Foi, agora o que a gente vai reaproveitar A gente não sabe, vamos ver agora as cenas Que entraram aí É isso aí, rapaz, eu concordo com tudo que você falou aí, viu Porque veja bem, se foi, foi Agora o que vai, agora Não sabe, vamos ver Porque o que foi, salta aí Eu vou ler seu e-mail, eu não chego o e-mail Do Radar Gonçalves O nome do cara é Radar, bicho Que coisa louca, hein E aí, beleza pura Gostaria de pedir para que você fizesse uma música Para minha namorada, Kimberly E eu, Radar Que casal bonito, hein É, como diria o Blanc, né Raider, né Aquele casal vai botar, bota o coraçãozinho, bota um R e um K Você fala, hum, deve ser a Roberta e o Clayton Né, ou a, sei lá, o que que não é Kimberly e o Radar Uma música para o casal Kimberly e o Radar Vai, como é que tem que ser essa música? Como você quiser, vai Kimberly e o Radar Pra vocês vão cantar É isso aí Outro dia eu vi a Kimberly Ela me disse Desculpe por não amá-lo A Kimberly tava com Carlos O Radar ficou com medo A Kimberly saiu com Pedro Agora no locutor de comercial É legal que a voz vem do nada, né A família tá sentada na mesa do café Passando aquele negócio no pão Aí daqui a pouco vem Ah, que gostoso esse dia E pra ficar ainda melhor No café da manhã O pão fã Vamos pra sua família Será que xadrez é esporte Fazendo respeito de esportivo? É, rapaz Eu não sei, rapaz Xadrez não é minha praia Minha praia é rock'n'roll Como deve ser o treinamento do jogador de xadrez? Né, cara? Tipo, pô, meu irmão Vamos lá, vamos treinar Pelo dia, peraí Vamos alongar aqui Ah, pronto Ah, consigo levantar o peso Peraí Tem que malhar, ó Ai Ih Como demor, olha Você mover a dama É uma coisa que exige realmente Né, agora O carteado Pôquer, esporte, pôquer Pôquer, grande pôquer O cara tem Pesa 100 quilos Olheiras profundas Puma cigarro É alcoólatra É o jogador perfeito pro pôquer Lógico Aposta ali a mulher Os filhos e tal Ninguém sai Mágico não pode jogar pôquer Esse é o meu negócio Sabe por quê? Tá lá o mágico no pôquer Eu tenho um Ford Ases Aí o outro Opa Eu tenho um Five de Ases Aí o outro Mágico chega Eu tenho um Five de Ases De espadas E aí, vamos dizer Esse baralho maneiro Que eu tenho 39 Ases Imagina É verdade, certo Eu tenho 48 Ases Ia dizer o mágico Não ia ser muito legal E o radar está Se perguntar O que é que ele está a cantar É que nessa canção Você é corno radar Você é corno radar E aqui em verde sai com a galera Só pra deixar o radar Uma fera Radar Não vai me mudar Só porque eu passei com a tua mulher Você não sabe O que é que a Kimberley quer É radar Meu amigo Radar Meu parceiro Fica com a Kimberley Porque tu não desiste É brasileiro Acabei de dizer que eu vou O espirro pra você Tá Radar Não veio Que horrível isso Quando o espirro não vem Cara Até pra ver A gente Aê 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 As pessoas vão mandar um recado pelo VT A gente vai tentar imaginar como é a cara delas Aê Boa é assim rapaz Vamo lá Vá lá diretor Solta o VT então Manda um recado Aê Marcelo Tamo aqui direto da Paulista São Paulo de novo Tá chegando Eu quero ver aquele seu Botafogo aí Vai ficar pra trás de novo Abraço Isso é um Zé Mané do É Divertão é um japonês O cara que vem mandando Eu tô filha Paulista O Botafogo vai ficar pra trás Ainda é já vir Botafogo lá se interessa com tabela Botafogo é um time que tá acima de tabela Botafogo Por isso ele tá sempre embaixo Ele devia ter barbichas Esse Devia ter barbichas É Hoje é dia de fechar o computador Só que ela não criou um gaúcha louca De déjà-vu e de bate-o marcado Juiz Mineiro E de experimentação também Né E hoje é dia do seu vídeo humoroso Entrar no ar aqui No Você Anão 15 Minutos Mãe Me dá uma moeda pra comprar um pão de estar Me falou isso Foi o criadeiro E o Matrimista Vai no violão Que é do problema Churri bom Mãe Me dá uma moeda Pra comprar um pão de estar Soca no pilão gaúcha louca Olha Nada ruim Porcaria Que maldade Que maldade que você fez Que os meninos Que mandam os vídeos aí Que que é isso Continuem mandando vídeos legais Que fatos de consideração Buscar os seus espectadores Roda aí o negócio Vai Ah que mundo que a gente vive Ai meu Deus do céu Que mundo que a gente vive Agora tem gente que a gente realmente Reconhece pela voz Pela voz A voz do Zé Vilque A voz do Síndio Moreira A voz do Síndio Moreira A voz do Síndio Moreira A voz do Marcos Réu A voz do Marcos A voz da Quinha Que da Quintinha A voz do João Gordo A voz do Lopão Que A voz que A voz da Calabresa Que direitinho Ai bonitinho A voz do Bento Então tem muita E na churrascaria Será que na churrascaria paraense Os caras tocam Um repertório regional Que nada Será que eles mandam Calipsão na churrascaria paraense Que nada Eles tocam só clássicos do amor Assim É agora Que é um bom músico Vou prestar atenção nele E imagina se na churrascaria O negro prestasse atenção No músico Tipo Olha que maravilha Não quero carne não Vou virar aqui o vermelho É a conta Só um café A gente passou nem a fome Incrível É por isso que eles botam Músico ruim Na churrascaria Que você quer comer E beber E beber E comer E beber E beber Pra música ficar boa Que nem mulher feia Mulher feia Graças a mulher feia Existe a indústria da cerveja A indústria da cerveja Ela sustenta a mulher feia Pra quê? Pra você beber cerveja Porque Que a indústria da churrascaria Sustenta o músico ruim Que você tem que um delinche Tudo aí Um raciocínio Com o rapaz É verdade 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 1 2 3 3 5 6 Tchau, tchau.